13 escolas municipais de Taubaté participam de seleção no Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Projeto piloto que deve ser implantado no ano que vem em 54 escolas de todo o país, recebeu aprovação de 90% dos pais durante consulta pública. Oferta de vagas de emprego para a temporada de verão atrai multidão em Caraguatatuba. A maioria das oportunidades é destinada ao comércio e à rede hoteleira. Caçapava confirma mais um caso de sarampo, desta vez em um bebê de um ano e três meses. Cidade ainda contabiliza 21 casos confirmados e mais dois importados. No Dia Nacional do Idoso, as histórias de quem já passou dos 65 anos e não pensa em parar de trabalhar. Mais experientes, eles incentivam os mais jovens a envelhecer com mais qualidade de vida. E em Paraibuna, idosa é exemplo de superação. Ela encontrou na arte uma forma de minimizar as limitações do mal de Parkinson, doença que não tem cura e atinge hoje cerca de 200 mil pessoas no Brasil. Bicharada solta aumenta o número de animais silvestres resgatados pela Polícia Ambiental em área urbana na região. Para os especialistas em meio ambiente, a explicação pode estar no avanço da ocupação desordenada. Terça-feira, 1º de outubro. As notícias da região agora, no Bande Cidade, 2ª edição. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. O Ministério da Educação divulgou hoje que 15 estados e o Distrito Federal aderiram ao projeto do governo para implantar as chamadas escolas cívico-militares. Modelo que ganhou evidência nos últimos anos por causa dos indicadores positivos no aprendizado e também na questão da disciplina, por conta da atuação de militares da reserva, das polícias, bombeiros ou das forças armadas. Mas diferente das escolas militares, que são totalmente geridas pelo Exército, nas cívicos-militares, a Secretaria de Educação é quem determina o currículo escolar. Em Taubaté, 13 escolas municipais que atendem aos critérios do decreto federal foram inscritas no programa que vai selecionar 54 escolas de todo o país para a implementação do projeto piloto em 2020. Em todas elas, os pais foram consultados e o índice de aprovação chega a 90%. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Hernani Barros Morgado, de Taubaté, está entre as cinco melhores da cidade. O principal motivo são as normas do regimento escolar, que são mais rígidas. O uso do celular é proibido dentro da sala de aula e atrasos precisam ser justificados pelos pais. A gente acredita que a disciplina é fundamental para que haja aprendizagem, então precisa haver esse ambiente organizado, esse ambiente tranquilo, para que os alunos tenham condição de ter uma aprendizagem significativa. A maioria dos pais reconhecem e aceitam a importância da cobrança dessas regras, dessa disciplina dentro da escola, dentro da sala de aula. A unidade de ensino é uma das escolas escolhidas pela Prefeitura para participar de um projeto do governo federal, que prevê a partir do ano que vem a implantação de 216 colégios cívico-militares no país até 2023. A cada ano, 54 escolas vão ser contempladas para integrar a iniciativa. Para participar da seleção, o município escolheu 13 das 54 escolas municipais de ensino fundamental, que são as que têm mais de 500 alunos e estão em regiões de maior vulnerabilidade social. Nelas foram realizadas reuniões e em todas, mais de 90% dos pais concordam com a implantação de um regime cívico-militar. Hoje nós temos esse diagnóstico, que a comunidade escolar tem interesse, uma introdução de uma escola cívico-militar em Tauaté. Em função disso, nós estamos fazendo um estudo mais detalhado, inclusive já fizemos algumas reuniões com a Fundação de Bombeiro, para que a gente pudesse ter aí um projeto piloto para 2020. É evidente que nós não podemos adiantar, porque o decreto prevê que o Ministério da Educação lançará em breve uma normativa em relação ao currículo, em relação à parte formal da grade curricular. O Vitor, filho da Anatelma, está matriculado aqui desde o início do ano e ela gostou bastante das regras da unidade. A dona de casa participou da reunião e quer que a escola se transforme em cívico-militar. Vai ser uma escola modelo, que muitas por aí não têm. Vai ser um ensino muito bom. Já é bom, mas vai ser melhor ainda. O Eduardo também torce para que a escola seja escolhida pelo programa. Ele conta que amigos dele têm filhos matriculados em colégios militares e elogiam muito esse método. A gente vê as crianças, são crianças mais bem educadas, até nas tarefas domésticas, não tem tanta dor de cabeça nesse sentido, né? E acaba criando um ambiente até para a criança mais favorável dentro da própria escola. Assim como os pais, a maioria dos alunos também aprova o modelo e torce para que a escola seja contemplada. Lá você pode aprender de tudo e assim a ensinar o próximo. E também você saber das coisas melhor. Ah, bem melhor, porque sempre em todas as escolas, algumas vezes tem alguns bagunceiros e etc. Então, seria bem mais rígida do que já é agora. Você acha que ia aprender mais? Uhum, sim. Mas este especialista em educação chama atenção para alguns pontos. Ele acredita que a disciplina mais rígida das escolas militares pode colocar o aluno como ponto secundário no processo de aprendizado. Talvez seja um modelo que, ao privilegiar a disciplina, não leve em conta as variáveis que, de alguma forma, sucatearam a escola pública, as variáveis que, de alguma maneira, mantém essa criança, esse jovem, ainda em situações de vulnerabilidade social. A oferta de 350 vagas de emprego para a temporada de verão em Caraguatatuba atraiu uma multidão nesta terça-feira na Praça da Cultura. Ao todo, foram distribuídas 1.400 senhas que acabaram em pouco mais de uma hora. A maioria das vagas é para o comércio e a rede hoteleira. As senhas, bom, este ano, Caraguatatuba ainda tem saldo negativo em 316 postos de trabalho. Neste mês, a conta de energia elétrica deve ficar mais barata para os consumidores da região. O governo deve usar, deixa de usar agora, em outubro, a bandeira tarifária na cor vermelha e passa a adotar a amarela, que, neste caso, representa uma redução de R$ 3,50 a cada 100 kWh consumidos. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a mudança na bandeira ocorre pela previsão do aumento das chuvas, o que diminui o uso de parques termoelétricos, que é uma energia mais cara. Em Lorena, um jovem de 22 anos morreu atropelado nesta tarde no bairro Santo Antônio. Ele andava de skate quando foi atingido por um caminhão. Segundo o corpo de bombeiros, o rapaz foi socorrido em estado grave pelo SAMU, mas não resistiu e morreu. Depois do intervalo, os desafios do envelhecimento. Mais de 200 mil pessoas sofrem com o mal de Parkinson, uma doença neurológica que prejudica principalmente a coordenação motora. Na região, conheço a história de uma idosa que encontrou na arte uma maneira para minimizar os efeitos da doença. E ainda eles estão aposentados, mas, por enquanto, nada de descanso. Trabalhar ainda é rotina para muitos idosos que, mesmo com mais de 70 anos, fazem questão de continuar na ativa. Agora faltam menos de dois minutos para sete da noite.